E aí galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Game Geo. Hoje eu tô apresentando a vocês um jogo muito foda mesmo para Android. Ele pode ser antigo, mas é um dos jogos mais jogados do mundo, como no Android ou como no PC e iOS, beleza pessoal? Esse jogo tá com uma pegada muito boa, onde você vai construir muitas casas mesmo, crescendo sua sociedade galera aí, expandindo seu mapa, beleza? Então se você gostar, vai deixar muito o like e vai curtir essa gameplay que tá top demais, ok galera? Então vamos que vamos, então galera, solta a vinheta aí Pivete, que aqui o moleque é muito doido. Tudo bem com vocês? Vamos apresentar o jogo aqui, muito da hora mesmo. Galera, se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreva no canal que vai tá ajudando por demais. Aqui galera, aqui o Game Geo vai apresentar a cidade aqui, a minha cidade aí galera. Eu não vou mostrar do início, mas a galera já conhece aí esse início desse jogo, que o jogo é muito antigo, mas resolvi trazer pro canal, porque o jogo é muito bom, ok galera? Então, ó, já tá chovendo aqui, velho, as pessoas que estão vendo aí, e é bem forte, olha só, achei balançar a casa assim galera, isso é muito interessante mesmo. Cara, olha a força do vento, cara, a chuva aqui tá é braba mesmo galera, nossa velho. Isso tá acontecendo muito direto aqui galera, quando tu joga na feta, parece essa chuva aí, então é normal, beleza? Esse negócio rosa aqui é pra você, é, coisar lá galera, que você vai tá, tipo, afastando essas montanhas, beleza? Mandando a pessoa ir trabalhar naquele local pra ajudar outras pessoas, esse negócio rosa aqui vai ser bom demais pra vocês aí, ok? Então, vamos lá aqui ó, pegar aqui em cima, é caramba, já tem um 10k, 11k agora, agora vamos pegar muito aqui galera, vamos ver aqui quando a gente tem esse negócio rosinho aqui, beleza? Que eles produz aí, mas aqui é muito oficial pra tá ajudando aí nós, beleza? É só a gameplay leve aí pro canal aqui galera, então vamos ver aqui, puxou aqui de novo, a cara é muito. Já tô com 12k galera, já tô com 12k já, e eu quero juntar mais galera, quando for precisão aí da gente mover alguma coisa, a gente move. Então vamos ver aqui, como tá aí, prontinho. Tem uns que são mais cara, as casas maiores também pegam mais coisas do que essas pequenas, já percebi isso galera, isso é de fato né, mas vamos ver aqui como é que tá aqui. Opa, a gente já navegou muito, de fato a gente descobriu aquela aí, olha galera, só falta uma hein. Mas depois vamos ver aí, como é que é ficar galera, se esse vídeo tiver muito like eu posso trazer a gente aí navegando lá, mas vamos ver. Vamos botar aqui as pessoas pra trabalhar, os trabalhadores galera, a gente, esses casas aqui são um pouco maiores, beleza? Aqui pega de 3 pessoas, 2, beleza? Pega muito mais pessoas, olha que você pode ver ó, os caras podem fazer de tudo se você quiser galera, o jogo é muito da hora mesmo, muito lindo de se jogar véi. Cara, é porque aqui eu não tô envolvido muito, mas vai liberar muita coisa, você pode criar, soltar raios, fogo, isso é muito interessante mesmo. Você pode fazer riachos aí, cara, o jogo tá foda mesmo galera. Galera, e quando a Ark Survive tá aí também, eu vou trazer aí pro canal, que o jogo também é muito foda mesmo também né galera, para Mumbai. Então vamos focar no jogo aqui, não é Ark Survive aqui galera, é, vamos focar nesse jogo aqui né, que o jogo também aqui ó, minha cidade é bem grande mesmo, já tá, aqui tá à noite galera. Não sei se vai ficar de dia, mas você pode ver a noite aí, também a cidade é muito bacana, a gente tem aquela fogueira para a gente descobrir outra parte do mapa, que ela tá gelada, beleza? A gente vai abrir depois, tá mostrando isso aqui ó galera, quando a gente usa isso aqui ó, vamos fazer um negócio aqui para a gente fazer uma casa galera, isso é bem legal. Beleza? Isso aqui galera, ele vai comer aqui esse negócio rota que eu vou pegar aí em cima das casas, beleza? Isso aqui, se quando eu disse isso acaba já era, mas vamos ver aqui de novo. Opa, isso, vai pra cá um pouquinho, eu acho que não apareceu ainda, deixa eu puxar, e pá aí. Deixa eu coisar aqui para o fundo for subir né galera. Isso, acho que aqui não precisa mais não, é os caras, os caras trabalham véi, na moral, é só, bem feitos os caras véi. Eu botei logo no Ultra para o jogo ficar mais realista né galera, mas vamos ver mais aqui, não tem mais, nossa cidade tá bem grande galera, a gente já tem sei quantas pessoas, já tem 260 eu acho, ou 258, eu acho que é 260 já galera. É muito foda mesmo, mano, galera, é muito da hora. Galera, se vocês estão gostando do vídeo galera, deixa muito like aí que eu estou apresentando vocês na minha cidade aí, né, eu julgo muito da hora, você pode ser um deus, pode fazer tudo o que você quiser, ok galera? Porque tá foda demais. Galera, então eu vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado mesmo do nosso vídeo aqui, hoje o pessoal vai mostrar a minha cidade aqui e dizer algumas coisas bem legais para vocês. Então até o próximo vídeo galera, foi!